Cês tão prontos pra mais uma análise? Pois é, a gente vai fazer mais uma análise E é o seguinte, tem tanta coisa pra falar que eu não sei nem por onde começar Mas eu vou começar pelos meus dedos, tá? Dá uma olhadinha nos meus dedos aqui, ó Tá vendo? Tá tudo enfaixado Minha gata quase me matou, tá? Minha gata quase me matou Ela se assustou com o secador de cabelo Eu tava com ela nas mãos Ela me cortou inteiro Então é isso, tá? Começou por aqui Segunda coisa, a gente tá num ambiente novo Porque eu tô terminando de arrumar um estúdio na casa nova Pra quem me acompanha lá no Insta Sabe que eu tô de mudança Então eu tô arrumando um estúdio novo Mas ainda falta colocar umas espuminhas ali na parede de trás Que já chegaram, mas eu não tenho aquela fitinha pra colar Então ainda não instalei Mas enfim, tem algumas coisinhas pra arrumar Mas a gente tá no estúdio novo E esse aqui vai ser definitivo Pelo menos por um bom tempo Então não é tão definitivo assim, né? Mas a gente vai ficar um bom tempo aqui nesse estúdio Enfim, é isso Vamos pra nossa análise Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal Meu nome é Cassio Barbosa Sou cantor e professor de técnica vocal E no vídeo de hoje a gente vai analisar Camila Cabello cantando a música Good For You da Olivia Rodrigo Já enrolamos demais Já tivemos uma intro muito grande Então bora lá pro nosso vídeo Que a gente tá com saudade, né? A gente tá com saudade de uma análise Bora lá Deixa eu colocar aqui os meus fones Coloquem os seus aí também E simbora Nossa senhora Cara, eu não tô conseguindo entender a música Tipo, onde que vai começar Good For You? Tá muito diferente Eu não tô conseguindo ouvir direito Deixa eu aumentar um pouquinho o volume Parece que a voz dela tá muito no fundo Não sei se é impressão minha Não, tem alguma coisa errada Ah, tava bugado aqui a minha coisa Tava meio desconectado o cabo Vamos voltar Agora tá bom Agora tá bom Legal A voz da Camila é muito frontal, né? É uma voz bem, bem de soprano mesmo Bem aguda Gente, que diferente Ela tem essa peculiaridade De colocar esse lado Da música latina Acho que é a música latina, né? Nessas músicas Nas dela E nos covers, né? Acho que ela tem essa peculiaridade Assim Bem redondinho os agudos, né? Tá vendo como os agudos parecem que deslizam? Parece que não tem tensão nenhuma Tá livre a passagem, né? Porque é ideia de laringe baixa Os agudos saem legais Que diferente eu ver essa música assim Com essa pegada, né? Tá com alguns instrumentos ali Muito diferentes da versão original Porque a versão original tem aquela pegada De tipo uma banda bem tradicional Bem clássica, né? Que é violão, guitarra Violão não, desculpa Guitarra, baixo, bateria E já era, né? E essa daqui tem vários instrumentos diferentes Que é uma característica da Camila Ela traz isso nas músicas Legal E tu vê como ela vai nos agudos com facilidade Esses agudos com facilidade Pra tu conseguir alcançar eles assim Sem que eles saiam espremidos, né? Tipo um Tem gente que quando vai tentar o agudo Começa a sentir que vai apertando A voz vai ficando mais fraca Por conta desse conceito aqui, ó Normalmente a gente pensa em estreitar o caminho Quando a gente tem que pensar em Abrir, expandir o caminho, tá? Então tem um exercício, por exemplo Sabe quando a gente vai fungar o nariz, ó? Faz isso Funga o nariz E sente que aqui, ó Vai baixar tua laringe Gente, ó É isso aqui, ó É esse espaço aqui, ó Também é a ideia de bocejo que eu falo Mas aqui Falando de uma forma diferente Funga Tu vai sentir aqui Descendo E aí tu tem que manter isso aqui enquanto tu canta Bem frontal Bem, 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 bem frontal Aqui não tem a ideia de mistura, né? Porque ela tá bem na região de fala dela E normalmente a gente não fica pensando muito nessa ideia A mistura de registro, pra quem não entende muito bem É o seguinte Resumindo A gente tem um registro grave A gente tem um registro agudo E a nossa voz média É um equilíbrio Desses dois registros Então essa minha voz falada Já é, de certa forma Uma mistura Dos registros, né? Porque tem o grave Tem o agudo E tem essa minha voz média Que tem esse equilíbrio Esse balanceamento Dos dois registros Mas tá diferente, né? Tá diferente essa versão Porque eu trouxe Logo que saiu a primeira versão Ao vivo da Olivia Eu trouxe aqui pro canal Mas faz um tempo, né? Faz uns dois meses, eu acho E eu não tô lembrando Dessa parte aqui Bem redondinho Nessa parte da música Ela tá cantando boa parte No shape do U Ou do O, né? Good for you E aí ela mantém mesmo No O, O, O Good for you Lá atrás Não fica aqui na frente, ó Good for you Good for you Não fica aqui na frente Inclusive é algo Que ela fazia muito Quando era mais nova E agora parece que tá Tirando um pouquinho, né? Tem muita gente que falava A Camila sempre cantou muito bem, né? Sempre foi bastante afinada Fazia as técnicas bem legais Cheguei a minha roupa Tava voando o varal Sempre fez técnicas Muito legais e tal Mas ela Pecava um pouquinho Em excesso De manter a voz Nessa região nasal Às vezes fica um pouquinho Irritante, né? Tô ficando ouvindo a voz Sempre naquele pontinho nasal aqui Né? Então assim Eu entendo que às vezes Pode acabar incomodando mesmo E ela fazia muito Ela o tempo inteiro Quase que sempre O tempo inteiro A voz dela aqui nessa região Então agora ela tá conseguindo Equilibrar mais, né? A voz dela ainda fica aqui Muitas vezes Mas ela consegue Parece controlar melhor isso Quando ela quer Deixar a voz mais nasal E quando não quer Legal Pressão, né? Pressão E a voz dela é suave Ela tá colocando muita pressão Nessas notas aqui Mas não tá saindo Aquele belting estridente Porque a voz dela tá bem suave Eu acho que ela se preocupa Em dar esse filtro Mais suave Não tão agressivo Na voz E ela também é uma cantora Muito expressiva Ela movimenta muito Ela gesticula muito Externamente Essas notas, né? A mandíbula o tempo inteiro Presta atenção Sempre, sempre, sempre Olha, olha como desce o queixo Viu? Desce muito, né? Tá bem no limite dela, né? Tá vendo como vai caindo? Ela vai entrando quase num fry Olha Não é o ideal, né? O ideal é tu manter isso aqui Mantenha a pressão Mantenha o apoio Não vai tipo caindo, ó Maybe I'm too emotional Não é a ideia A ideia é tu manter Maybe I'm too emotional No Deixa esse grave encorpado Igual aqui Legal, olha a passagem Que legal a troca Troca de borda Olha só Tu tem que manter a pressão Nos graves, né? A gente relaxa Normalmente a gente pensa Nos graves pra baixo Então tu tá lá Maybe I'm too emotional Preocupado em fazer aquela voz legal Aí tu vai pro grave Tu faz um Maybe I'm too emotional Entrando nesse fry aqui já, né? Fry Air fry Entrando no fry, né? Então quer dizer Tem que manter Igual tu fez o Maybe I'm too emotional Tu vai fazer o grave também Maybe I'm too emotional No No Dá apoio pra essa nota Projeta ela Troca de borda Opa, 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 opa Peraí, peraí, peraí Cortei aqui bem na hora Achei que... Legal, legal, legal Vamos ver de novo Vamos ver de novo Vamos vim daqui, ó Não, 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 não Daqui, daqui, daqui Olha como ela acaba Aquela frase com a boca aberta Parou de emitir Parou de emitir a nota A boca continua aberta Legal Terminando a nota Com a boca aberta Ao invés de fechar Tu garante uma qualidade melhor Uma finalização melhor Dessa nota Ela é boa Nesses... Nesses... Melismas E olha como ela fez Na vogal I Não sei se vocês perceberam Ela fez na vogal I Não, não fez na vogal I, não Tô ratando Não foi, não Olha só a mandíbula Legal, Camila Acabei a primeira vez Passando no canal De fato Ela já tinha entrado Num compilado De... Acho que... Não lembro Ela entrou em algum compilado Aqui no canal Já em um ou dois vídeos Mas é a primeira vez Que a gente traz um vídeo dela Espero que vocês tenham gostado A Camila A gente tem bastante coisa Pra falar da voz dela Acho até que nesse vídeo A gente falou pouco, tá? Eu sei que eu tento Não pausar tanto assim Mas a gente tá aqui Pra analisar e tal E comentar E também a ideia É ajudar vocês A cantarem melhor, né? Então não é simplesmente Informação por informação E sim uma análise Pra que vocês consigam Ter mais ferramentas Na hora de estudar Acho que a gente tem Que fazer mais vídeos Da Camila Pra conseguir entender Melhor a voz dela Tem muitos pontos aqui Que a gente não falou Então se vocês querem Mais vídeos da Camila Deixem aí nos comentários Em forma de comentário Em forma de like Tá bem? Isso ajuda bastante A entender se vocês estão curtindo Também não esquece de Pedir outros artistas aí, né? Deixa tua sugestão aí No comentário Pra que eu saiba Qual artista tu quer ver Aqui no canal E não esquece de me seguir Lá pelo Insta Se tu tem interesse Em técnica vocal Aproveitando pra dar Um leve spoiler Este mês vai sair Uma novidade muito legal Eu vou divulgar Aqui no Insta No YouTube também Mas vai ser mais divulgado Lá no Insta Então pra quem Quer, não quer perder Essa oportunidade É uma oportunidade Muito legal mesmo Uma imersão de 5 dias Que eu vou falar Muito em breve sobre Então vai ser esse mês Vai acontecer esse mês Então assim É melhor que tu me acompanhe Lá no Insta Pra não perder isso, tá? Por ora a nossa análise Tá feita Então até mais